Olá, minha gente! Mais um vídeo aqui nesse canal pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim trazer perguntas que vocês me fazem nos comentários. Uma vez na semana eu estarei postando um vídeo dessa forma com as perguntas de vocês. E noa o meu cabelo porque eu já gravei vários vídeos hoje e eu só amarrei aqui porque eu tô derrependo, tá bom? Então vamos lá, eu tô aqui já com o Instagram ou com o YouTube aberto. Não vou selecionar tipo, ah, vocês selecionaram. Não, vai ser tipo o último vídeo que eu postei, vou lá responder, tá certo? Esse vídeo é um vídeo de tipo, eu odeio Botox depois progressivo. Eu já tô explicando várias coisas, mas algumas perguntas, gente, olha só, eu vou responder as perguntas que eu nunca respondi, tá? Tem perguntas aqui que eu já respondi em outros vídeos, mas vocês me perguntaram de novo, então dê uma olhada aqui no canal que provavelmente já tem as suas respostas. Anifécia Moura. Glorinha, qual o tempo necessário para um retoque de Botox? Beijos, amo o seu trabalho. Um beijo, minha querida. Obrigada pelo carinho. O tempo, assim, gente, é... Geralmente vocês sabem que o tempo sempre certo para retocar é quando o cabelo está precisando. Você não tem um tempo certo assim, porque o Botox ele sai com as lavagens, então você vai retocar quando você ver que ele está precisando, mas no mínimo um mês. No mínimo, o tempo mínimo, se tipo com 15 dias ele já tá saindo, espera um mês para fazer, tá bom? Mas se o Botox for muito ruim, tá com 15 dias ele tá saindo, tá bom? Então tá. Graciele... Ixi, ela deixou um carinho aqui. Escuta. Escuta só. Eu fiz a progressiva Let Me Be, não deu certo. Já faz 15 dias. O que eu faço? Reaplico ou faço o Botox? Gente, se você fez uma progressiva e ela não deu certo, você tem que ver aonde foi que você errou. Veja aí em vídeos, né, no YouTube, se ela dá certo com outras pessoas, para saber se realmente é ela que não presta ou se foi você que fez alguma coisa de errado. Eu tenho uma amiga que usa essa progressiva e ela me fala muito bem dela, porém, ela pede que enxágua, né, antes de fazer, passar chapinha. Não confio muito em produtos assim, infelizmente, né? É... É de mim, não tô dizendo que não é que tá errado. Eu é que não confio muito. Então... O que que você tem que fazer agora? Espera um mês. Só tem 15 dias, né, como você falou. Espera um mês. Não retoca agora. Espera um mês e aí se você vê nos vídeos que tem mais pessoas falando mal, você não reaplica. Porque se não funcionou na primeira, não vai funcionar na segunda. Mas se você vê pessoas falando que deu certo, tenta outro passo a passo, tá bom? Pra ver se funciona com você. Mas com um mês você pode retocar ela e também pode fazer um Botox, contando que ele seja... tem o mesmo agente químico dela. Tá bom? Dá progressiva. Fabi, eu acho que é Fabi, me perguntou. Depois de quantos dias que fizer Botox, posso fazer progressiva? Então, em primeiro lugar, eu aqui tenho uma pergunta pra lhe fazer. Não só a você, mas a todas as pessoas que me fazem essa pergunta. Por que você deu o Botox e quer passar agora progressiva? Primeiro a gente tem que entender isso. Porque não é bom ficar trocando de química. Isso é muito importante. Não é bom você ficar trocando de química. Mas, se por algum motivo você não quer mais fazer o Botox, você quer mudar pra progressiva e ficar nela, quando você vê que o Botox está saindo. Então, a mesma coisa que eu falei pra outra pessoa, né? Pra outra menina agora. Veja se eles são do mesmo, se eles têm o mesmo agente químico, se são os dois de formol, se são os dois de ácido, se são... Entenderam? Se for o mesmo agente químico, quando você vê que está saindo, você reaplica, mas que tenha no mínimo um mês. Tá bom? Então, Cleitiara Rodrigues me perguntou. Glorinha, eu uso o Botox da Homem de Ré. Qual o intervalo de uma aplicação pra outra? Um mês. Botox da Homem de Ré, eu tô cansada de fazer aqui, gente. E todo mundo retoca. Eu retoco ele e minhas clientes com um mês, porque ele realmente é bem fraquinho. Tá bom? Então, se você tiver o cabelo fininho, ele tem tendência a deixar mais liso, deixar mais duradouro o alisamento. Mas, caso contrário, um mês, um mês, pode fazer, sem medo, porque ele é fraquinho. Mas, se você tem o cabelo fino e ele saiu da raiz, mas ainda tá no comprimento, não retoca no comprimento. Já que... Já que eu não sei falar sem sobrenome, minha amiga, desculpa. Mas, já que perguntou, você pode mostrar o trástico dessa progressiva? Nunca vi... Já que, olha aqui nos vídeos, pode procurar aqui nos vídeos, eu só uso essa progressiva. E se eu não estiver usando ela, eu falo nos vídeos, olha, essa progressiva que você trouxe. Mas, eu só uso ela aqui no meu salão e aqui você vai encontrar. Aqui no canal você vai encontrar muitas imagens eu mostrando ela. Então, dá uma olhadinha aqui que você encontra. Vilma Silva. Minha gente, em pleno vídeo, uma coisa que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. Eu vou soltar esse vídeo hoje. Eu não ia soltar esse vídeo hoje, mas agora eu vou soltar. Eu estou gravando esse vídeo hoje, é dia 6 de janeiro. Eu vou soltar esse vídeo hoje. Dia 31 de janeiro é o meu aniversário. É o meu aniversário. Estarei ficando mais velhinha. E aí, o que que acontece? Eu estou gravando... Para de mandar mensagem. Estou gravando com o meu celular. E estou olhando aqui os comentários no celular do meu marido. Deixa eu desligar o vídeo pra vocês conseguirem me enxergar. Ih, não vai dar mesmo. Mas aqui é o celular do meu marido. Estou gravando com o celular dele. E aí, eu estou aqui conversando com vocês. E o que que acontece? Chegou uma mensagem aqui no celular dele. Da minha mãe. E vocês sabem o que que ela está falando? Que vai fazer um bolo de surpresa pra mim. Gente do céu. Tá aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver as mensagens. Não vão. Não vão. Mas... Já deu ruim. Por quê? Porque eu não quero bolo. Eu amo ganhar pra mim. Amo demais. Demais mesmo. Mas eu não quero bolo. Não quero. Então, gente. Vamos voltar pro vídeo. Porque... Acabei de acabar com a surpresa que estavam planejando pra mim. Gente do céu. Ainda não tá acreditando. Voltando pro vídeo. Vilma Silva. É uma seguidora muito assídua aqui do canal. Um beijo, minha linda. Muito obrigada por você sempre estar aqui comentando. Sempre participando. Você é uma linda. Ela falou... Laurenha, eu dei progressiva dia 16 de dezembro. Eu posso dar uma selagem ou uma progressiva agora em janeiro? Ela comentou. Tem 20 horas. Então, no caso, foi ontem esse comentário. Dia 5 de janeiro. Vamos lá. Mais uma vez. A mesma pergunta, gente. Eu vou logo deixar bem claro pra vocês. Não fiquem trocando de química. Desnecessariamente. Entendeu? Se você deu uma progressiva e não alisou, não pegou, você não gostou. Porque realmente tem casos assim que você não gosta mesmo da química. Você não gostou. Troca. E quando você achar uma que você gostou real mesmo, você não fica mudando. Tá bom? Mas aí, o que que acontece? Vilma, se essa progressiva não alisou o seu cabelo, se ela realmente não pegou, você já pode aplicar outra coisa. Agora, se ela pegou e você, tipo, não gostou, por algum outro motivo, espera. Espera começar a sair pra você retocar com a selagem ou com outra progressiva. Tá bom? Contando que sejam do mesmo componente, do mesmo... Tem o mesmo agente químico. Tá bom? Sim. O que que acontece se não tiver o mesmo agente químico? De primeira não vai acontecer nada. Mas com o passar do tempo, pode danificar o seu cabelo. Então, optem pelas mesmas químicas. Tá bom? A Aline França me perguntou quantas vezes eu prancho cada mecha. Isso é muito bom. Eu falar aqui em um vídeo já pra ficar salvo aqui. Eu não conto. Não conto. O tempo vai fazer com que vocês parem de contar também. Entendeu? Mas, se você tá começando agora, faz de 15 a 20 vezes. Prancha de 15 a 20 vezes que já dá certo. Tá bom? Gente, eu vou ler esse comentário aqui porque eu já li, né? Já respondi ela. Mas eu preciso falar pra vocês aqui o que eu acho sobre isso. Minha opinião. Lady Braz, ela mandou, ela falou assim. Olá, olha Glorinha, recebi várias críticas porque escovo que nem você. Puxando. Vocês sabem como é que eu escovo, né? Faço, boto o pente, vou puxando e secando o cabelo. Inúmeras pessoas falaram que não é assim e tal. Depois que vi seu vídeo, me identifiquei muito, pois não sou a única. E quando... Não sou a única e guardei o que você falou. Cada um tem seu jeito e tem seu jeito. O importante é finalizar. O importante é finalização. Estou amando seus vídeos, não só sobre os cabelos, mas as dicas, sugestões, as palavras de apoio. Estou amando mesmo. Deus te abençoe sempre. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Deixa eu falar pra vocês, gente. Não liguem. Olha, cabelo não tem assim. Eu acho, é a minha opinião. Não estou falando que é assim pra todo mundo. Não tem uma forma universal de você fazer. Ah, é assim que faz o cabelo. É assim. Não. Eu aprendi assim. A minha professora falou, olha, eu vou te ensinar o jeito certo, mas tu vai encontrar o jeito que é melhor pra você, entendeu? Então, foi melhor pra mim, sim. Então, se alguém chegar no seu salão e falar, ah, você tá secando com o pente e não tá certo. Você diz, não. Olha, eu vou finalizar. E quando eu finalizar, você vai ver se deu certo ou se não deu. Porque todo mundo... Minhas clientes, elas mesmo falam, ah, eu amo porque tu não escova, porque demora menos. Entendeu? Que cada um vai ter sua opinião. E já teve gente que me perguntou. Pessoas que me perguntou, o álcool é diferente, tu não escova, tu passa só o pente. Elas pensam que não tão secando, mas tá secando sim. Eu só tô tirando menos produto, porque com a escova, as cerdas, vai tirar bastante produto. Então, gente, por favor, não fiquem botando essas coisas na cabeça de vocês. Realmente, eu sei que bota a gente muito pra baixo, mas não fiquem assim, não. O trabalho de vocês é... Façam o trabalho de vocês da forma que vocês acham que dão certo. E não liguem muito pra isso, não. Liguei não, porque é complicado. Se você for ficar ouvindo o que todo mundo fala, é muito complicado, muito complicado mesmo. Gente, é um comentário aqui muito importante. Vale muito a pena falar ele aqui pra vocês. Foi Joyce Freire. Muito obrigada, Joyce, por compartilhar aqui sua dúvida. Gostei muito dela. O tratamento tem que fazer antes da progressiva, não? Porque a cutícula do cabelo tá fechada e selada. Como vai penetrar? Então, como vai penetrar? Tudo bem, gente, que a cutícula vai estar fechada. Quando você termina uma progressiva, ela vai estar selada. Mas você precisa fazer um tratamento. Porque se ficou alguma partezinha que precisa ser selada, principalmente se você está fazendo um retoque de raiz. Porque você abriu a cutícula da raiz, você selou a raiz, mas as pontas, que é a parte mais frágil, estão lá super abertas. Pode ser muito danificada pelo calor, por tudo. Então, é importante. Você precisa fazer. Se ficou alguma partezinha aberta, o tratamento vai entrar e vai selar, tá bom? Não façam progressivas, não façam tratamento antes. Porque, assim, é válido. Você pode fazer, mas um mês antes. Uma cauterização, já expliquei aqui, que é muito válido você fazer uma cauterização antes. E depois, mas também depois, um mês. Mas no dia, faço sim. Faço um tratamento, faço sim. Eric Leire Gomes comentou. Sou nova aqui no canal. Qual progressiva que você usa? Tem aqui, só tem nela. Só dá progressiva orgânica aqui no meu canal. Então, dá uma olhadinha no canal que você vai achar. Junto com o passo a passo e tudo mais. Karina. Karina falou, assistiu tantos seus vídeos, que até a mania de como pegar no pente, eu peguei. Amo seus vídeos e dicas. Muito obrigada, minha querida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, se você é novo por aqui. Se inscreve aqui no canal, que sai vídeo todo dia. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que eu respondo em outro vídeo. Como eu falei pra vocês, eu vou ficar postando vídeo por semana, falando assim, explicando pra vocês mais coisas. Deixe o seu like, se vai ajudar ele de alguma forma. E é isso aí, me segue lá no Instagram, manda sua sugestão no vídeo, que eu vou estar gravando, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.